E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de streaming, nós vamos falar de Marvel, nós vamos falar de Pluto TV Nós vamos falar de X-Men galera, porque neste fim de semana que se passou, o anime dos X-Men Entrou na sessão On Demand da Pluto TV, Pluto TV pra quem não sabe galera, é um serviço de streaming gratuito Pertencente ali a Viacom CBS, Paramount Plus, então ele funciona ali como uma televisão online Você entra lá e acessa de graça, assiste ali diversos canais de forma gratuita com comercial Mas também tem a sessão On Demand, que aí funciona como se fosse uma Netflix Você entra lá e nessa sessão e acessa ali o conteúdo de graça, também com comercial e tal E o anime dos X-Men entrou na parte do On Demand, eu acho que ele tava passando ali no canal TV Anime, né? Esse anime dos X-Men, o Wolverine, o Blade, né? E, mas eu não tenho certeza, mas uma coisa eu sei Agora todos os animes ali da parceria Marvel com a Madhouse, né? Marvel, Madhouse e Sony, ali no começo dos anos 2010, né? Eles fizeram ali uma série de animes e agora todos estão disponíveis na Pluto TV E isso é muito legal, galera Eu acho que esses animes já tinham disponível na Netflix e tal E Prime Video, talvez, mas acho que não todos Mas a Pluto, pelo que eu ando acompanhando, ela já tem todos no seu catálogo, né? E os animes são Homem de Ferro, que inclusive passou na Loading Wolverine, que também passou na Loading X-Men e o Blade O Blade já tinha entrado antes ali no On Demand, né? Então todos os quatro estão ali Além desses, tem um filme da Viúva Negra e o Justiceiro Que é o Vingadores Confidenciais Que futuramente acho que deve entrar também Que foi ali um filme em anime também da Madhouse Então bacana A Pluto TV tá expandindo bem Bem ali, praticamente toda semana eles anunciam algum anime Ou alguma dublagem e tal Até dublagens inéditas, né? Como é que foi o do Super 11 Então bacana, bacana, cara E é uma opção boa aí pra galera Que quer ali um serviço de streaming Acessível, né? É gratuito Então eles trouxeram esse ano muita coisa legal, né? O anime do Yashahime O Pluto TV os caras mandam bem Mandam bem ali pra caramba Já vai fazer um ano, né? De Pluto TV Passou rápido aí E ele chegou ali no dezembro, né? Final de novembro, dezembro do ano passado Tá pra completar um aniversário de um ano ali no Brasil Mas galera, vai tá a notícia na tela Notícia vira diretamente aí do site J-Box Site que a gente utiliza bastante aqui no canal Como fonte das notícias de anime Tokusatsu, cultura asiática Em geral Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais, hein galera? X-Men anime está disponível no On Demand da Pluto TV Plataforma agora tem toda a série Marvel Anime Olha aí, como eu disse, né? Todos os animes ali da Marvel Estão agora disponíveis, completos na Pluto TV A Pluto TV adicionou ontem Quando saiu essa matéria, né? Dia 22 A série Marvel Anime X-Men A série está disponível no On Demand da plataforma Mas apenas com legendas Aí tá lá, disponível no On Demand, né? O anime de 2011, após a morte de um... Aqui tem a sinopse, né? No anime de 2011, após a morte de um membro do grupo Os X-Men são chamados até o Japão pelo professor Xavier Lá, precisa enfrentar o Zumen Grupo que trafica órgãos mutantes Com a adição do título, a Pluto TV tem na sua plataforma As quatro séries do selo Marvel Anime Sendo as outras Wolverine, Homem de Ferro e Blade Além do streaming gratuito, o anime está disponível na Netflix E também foi lançado há uns anos em DVD Em ambos os casos, apenas com legendas Fonte Pluto TV Então tá aí, galera Agora, agora a Pluto TV tem todos, né? O Homem de Ferro, Wolverine, o X-Men e o Blade, né? Foram todos ali os animes feitos com a parceria da Marvel com a Madhouse Acredito Acredito que muito em breve Talvez ali até ano que vem e tal Esses animes, eles devem entrar ali Em um dos serviços da Disney Eu diria o Star Plus, né? Tem mais cara de Star Plus Mas até não me surpreenderia se entrassem ali no próprio Disney Plus, né? Mas tem mais cara de Star Plus Entrar ali no Star Plus e tal Porque apesar de ser parceria Marvel com o Sony 2010, ali, 2011 A Marvel ainda não tinha sido comprada ali pela Disney Ainda tava tendo negociações e tal Mas ainda é Marvel e a Disney Ela deve conseguir ali Esses animes pro catálogo dela, né? Seja no Disney Plus Ou seja no Star Plus Onde ela preferia aqui no Brasil, né? No caso, nos outros países, né? Que é só Disney Plus Seria apenas Disney Plus ali numa sessão separada Mas é bacana E eu digo isso De entrar em algum serviço de streaming da Disney no futuro Porque ela tá investindo em animes Fiz até um vídeo aqui no canal Com o anúncio lá dos quatro animes, né? O Twisted, Underland e os outros Então a Disney tem interesse Além dos Star Wars Visions, né? Ela tem interesse em sempre expandir o catálogo dela E diversificar Então ela tá investindo ali em animes E eu poderia pegar esses que estão prontos Sobre a Pluto Cara, a Pluto TV Como eu sempre falo, né? Eles vieram ali de forma bem modesta Chegando ali Anunciaram a chegada Lançaram o serviço, né? E pouco a pouco Eles vão crescendo, cara A Pluto TV Hoje em dia Ela já tá bem diferente do que ela Quando ela lançou ano passado E eles estão sempre expandindo, né? Trouxeram muito conteúdo bacana Tokusatsu, anime, né? Então eu tiro o chapéu pra eles E sempre que tiver um anúncio bacana aí Eu vou anunciar sim aqui no canal Mas tá aí Resumo, galera O anime dos X-Men Assim como os outros animes da Marvel, né? Homem de Ferro Wolverine X-Men Blade Estão disponíveis de forma gratuita Na seção On Demand da Pluto TV Então acesse lá Pluto TV e tal Que tem muita coisa legal ali Se vocês estão querendo aí Uma alternativa aí Pra Netflix Prime Video E outros, né? Uma alternativa aí Complementar, na verdade Porque ele é gratuito Então independe ali E a gente vai estar acompanhando aqui Futuros anúncios aí De anime e tokusatsu No serviço Mas e vocês, galera? O que vocês acharam disso? Agora que tá completo aí Os animes da Marvel Na Pluto TV Vão maratonar, né? O Homem de Ferro e o Wolverine Passaram na Loading Quando a Loading existia Mas os X-Men e o Blade não, né? Agora já dá pra maratonar Tudo completo Diz aí nos comentários O que vocês acharam disso E o que vocês acham Que a Pluto TV Poderia lançar no futuro Ali, né? Mas é isso, galera Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal Quem ainda não é inscrito Quem é novo aqui no canal Se inscrevam Seja membro Se você gosta muito do canal Se você gosta mesmo Ou quiser ser um patrocinador Ou apoiador do canal Tem um botão aí De seja membro Seja bem-vindo aí A comunidade dos membros, né? E continue nos acompanhando Para mais vídeos do futuro Sobre anime Marvel X-Men Homem de Ferro e Wolverine Blade Streaming Pluto TV Muito mais Do que o nosso canal Nerdismo e Limites E falou, galera! Tchau, 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 tchau Tchau.